O nome do volante Paulinho do Corinthians é mais um nome especulado nos bastidores do Cruzeiro nesta segunda-feira. Após o jornalista Bruno Andrade do portal WallSport trazer a informação que o Cruzeiro foi uma das equipes a consultarem a situação do jogador. O volante de 35 anos de idade está no seu final de contrato com o Corinthians, se encerra agora no meio da temporada e provavelmente não vai ser renovado. O Corinthians não tem interesse em renovar o contrato com o volante de 35 anos de idade. E essa informação foi até confirmada pela galera do portal No Ataque, aqui de Minas Gerais. E a gente vai falar mais sobre isso no conteúdo de hoje. Só que antes, família, eu vou pedir a cada cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei e que se inscrevam no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora, se liga, família! A galera lá do portal WallSport, o Bruno Andrade, trouxe a informação de que Cruzeiro, Grêmio e Vinzel Copp do Japão demonstraram interesse na contratação do Paulinho de 35 anos de idade. A galera do No Ataque achou um pouco estranha essa informação e foi consultar. E aí eles confirmaram com o empresário, com os representantes do jogador, que de fato o Cruzeiro fez uma proposta. Mas eu vi até o setorista, acho que era o Luiz, o jornalista deles lá, que falou sobre esta possibilidade. E que dificilmente o Cruzeiro avançaria para uma proposta em cima do volante de 35 anos de idade. Então, torcedores, calma! Podem ficar tranquilos que foi apenas uma consulta. Que, segundo a reportagem, foi feita de forma informal. Uma conversa ali do Alexandre Mato, sem muito interesse forte, sem muita formalidade nesta consulta feita pelo Cruzeiro. Apenas querendo saber qual vai ser a disponibilidade do Paulinho. E olha só, aos 35 anos de idade, o Paulinho não vai ter seu vínculo renovado e não tem feito boas temporadas. E mais, tem sofrido bastante com os seus problemas de lesões. A carreira do Paulinho é invejável. Um cara campeão por onde passou. E olha só, no Corinthians campeão de Libertadores, passou pelo Tottenham, passou pelo Guangzhou Evergrande lá da China. E do nada ele se transfriu para o Barcelona na temporada de 2018. Onde ele fez no Barça, 49 jogos, 9 gols e 2 assistências. Ele volta ao Guangzhou, joga até mesmo pelo Al-Ilao Jeddah da Arábia Saudita também. Foi uma rápida passagem por lá. E chega no Corinthians na temporada de 2022. Primeira temporada dele, 20 jogos e 4 gols. Segunda, 19 jogos e 2 gols. E na atual temporada de 2024, são 10 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Um cara que jogou muito bem recentemente com o Vandeleiro Ximburgo. Mas com a troca de treinador, ele não teve sequência no Corinthians. E por isso, optaram por não renovar o contrato do Paulinho. Eu, particularmente, não gostaria desta contratação. Acho o Paulinho um bom jogador. Mas, pelos números do atleta nas últimas temporadas, acredito que o alto nível do Paulinho já passou. E que agora é melhor para ele até sair do país novamente, para ir para um mercado menos competitivo. Vamos aguardar e esperar mais detalhes. E observação, provavelmente o Cruzeiro não vai passar de uma sondagem em cima do Paulinho. Olha só, família. A bola da vez no Cruzeiro é o atacante Gabriel Barbosa. E a gente viu a informação recentemente do jornalista Samuel Venâncio, de que o Gabriel Barbosa não teria interesse de deixar o Flamengo na atual temporada, que ele pretende renovar o seu contrato, brigar pela sua renovação de contrato. Mas o próprio Flamengo não está disposto a dar outra oportunidade para o jogador. Tanto que até, como punição, tirou a camisa 10 dele recentemente. E aí, a gente tem visto algumas informações nos bastidores. Por exemplo, o Pilhado falou, o Jorge Nicola falou, o Hugão, do programa Alterosa Esporte, também falou, o Thiago Fernandes, do portal Goal. Todos afirmaram que o Cruzeiro ofereceria um contrato para o atacante Gabriel Barbosa. Que o Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador. Sabemos que é uma situação difícil, é um salário alto. Mas, mesmo assim, ainda é uma possibilidade. É o grande sonho do Pedro Lourenço para o Cruzeiro. O Pedro, que já queria o Gabriel Barbosa, antes dele acertar com o próprio Flamengo, quando ele era destaque do Santos, né? E estava emprestado lá pela Inter de Milão. E depois foi emprestado ao Flamengo. Chegou perto de acertar com o Cruzeiro. Mas, no final, apareceu o interesse do Flamengo. E ele optou pelo Flamengo, onde ele fez a sua história. E aí, família? A gente estava tendo uma observada no mercado da bola. E vendo que tem outras opções, também no mercado, de um valor muito mais baixo que o Gabriel Barbosa custaria ao Cruzeiro. Como, por exemplo, o atacante Romarinho, jogador de 33 anos de idade, que é um dos ídolos da história do Corinthians. O atacante até chegou a ser aí, né? A sair a informação que o contrato dele não vai ser renovado pelo Altirad da Arábia Saudita. E eu já falei antes e volto a repetir. O motivo do Romarinho não ter o seu contrato renovado é que eles querem superastros. O Marcelo Groi também não vai renovar o contrato e era titular. Por quê? Porque eles têm os limites de estrangeiros em cada equipe. E eles vão querer gastar com jogadores que vão trazer visibilidade. Jogadores conhecidos na Europa que podem fazer a venda de camisa aumentar muito mais. Então, atletas de pouca visibilidade, pouca mídia, eles não devem renovar o contrato. Uma observação, por exemplo, o Michael pode sair do Awilau. Mesmo jogando bem, ele pode deixar o Awilau. E na situação do Romarinho, prestem atenção. Na atual temporada, ele fez por lá 46 jogos, 9 gols e 5 assistências. Na temporada passada, 33 jogos, 14 gols e 8 assistências. Na temporada retrasada, 32 jogos, 22 gols e 7 assistências. Na temporada de 2020-21, foram 32 jogos, 16 gols e 3 assistências. Então, é um cara que já tem um histórico muito bacana por lá. 33 anos de idade. E seria muito mais barato a contratação do Romarinho do que o do Gabriel Barbosa. Eu só não posso dizer que ele vai entregar a mesma coisa dentro de campo. Outro jogador que eu gostaria de recomendar aqui para vocês é o atacante Gonzalo Mastriani. Que já está até sendo falado de uma possibilidade do jogador ser passado para outra equipe. Até porque a minutagem dele não está legal. E a galera não está muito satisfeita com as oportunidades que o Mastriani tem recebido. Ele chegou do América como grande astileiro. Mas nunca chegou a assumir a titularidade do Pablo. Que é um dos ídolos da história do Atlético Paranaense. E tem feito boa temporada. Mas mesmo assim, os números do Mastriani impressionam. Só para você ter ideia. No início desta temporada, o América vendeu o jogador por 9,8 milhões de reais. Cerca de 2 milhões de dólares na cotação atual. E aí, eles fizeram ali a transferência do jogador. E desde que ele chegou no Atlético Paranaense, ele tem 20 jogos, 10 gols e 4 assistências. Um jogador que sempre está entrando no decorrer das partidas. Ele nunca chega a ser titular absoluto do Atlético Paranaense. E se o Cruzeiro fizesse a investida de pelo menos pagar os 2 milhões de dólares. Que foram pagos pelo Atlético Paranaense. Eu acredito que poderia ser uma ótima contratação para o Cruzeiro. Um cara que tem faro de gol e poderia agregar demais. Pergunto a vocês aí de casa. Qual o atacante que seria mais barato do que o Gabriel Barbosa? Você recomendaria para o Alexandre Matos? Tem muitas opções bacanas no mercado. E eu tenho certeza que vocês vão opinar muito bem aqui nos comentários. Agora família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. E espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei. E também já se inscrevam no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço. Fica com Deus e até a próxima. Fui!